Ruiu Mesmo sem juiz e sem compromisso Eu te afirmo, você não tem nada com isso Mesmo sem juízo e sem compromisso Eu te afirmo, você não tem nada com isso Vivo sempre assim, a minha liberdade e a minha cidade é sempre assim Vivo sem compromisso, sem feitiço O mundo é sempre assim O meu mundo é sempre assim Vivo assim, sem compromisso Você não tem nada com isso Eu vivo assim O lei, o lei vive voando, 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 voando O lei vive soñando O lei vive soñando O lei vive soñando O lei vive soñando Eu vivo soñando